Olá, acabo de chegar, tenho muitas, muitas perguntas de vocês e vou responder a pergunta de paciente que tem um diagnóstico de aderências ou processo aderencial. Essa mulher fez um diagnóstico por ressonância e a ressonância acusou que ela tem um possível processo fibra aderencial, o apêndice parece estar muito pertinho do ovário e ele então tem uma mobilidade diferente e está numa localização um pouco mais abaixo do normal. Por que que isto pode ter acontecido? Isto pode ter acontecido pela presença de algumas bactérias que às vezes podem entrar pelo útero ou pelas trompas e produzir aderências em toda essa região ou até às vezes por um processo que aconteceu no apêndice, como por exemplo um apendicite em casos mais graves ou um início de algum tipo de infecção no intestino que possa ter gerado isto. Outras coisas que produzem aderências são cirurgias, por exemplo, cirurgias no útero, por retirada de miomas, cirurgia nos ovários, cirurgias no intestino, cesarianas, todas essas podem produzir alguma reação do nosso corpo e essa reação são essa cicatrização que produz aderências. Essa cicatrização ou essa reação é só por cirurgias? Não. Como falei, pode ser também a reação do corpo, algum tipo de infecção, seja no intestino ou seja por bactérias que entraram pela vagina e pelo útero e produzem o que se chama uma doença inflamatória pélvica e que conclui numa reação de aderências. Existem também outras causas que produzem aderências que na verdade produzem um processo inflamatório e esse corpo reage, nosso corpo reage, produzindo essas aderências. Essa alteração pode ser a endometriose, que é a presença de células que deveriam estar dentro do útero, mas que elas estão fora. E todo mês, quando o endométrio vai crescendo e precisa menstruar, aquelas células que estão fora do útero e não dentro não conseguem menstruar e ser eliminadas normalmente e vão produzindo essa inflamação e essa reação de aderências no lugar onde elas estão, seja nas trompas, seja nos ovários, seja no apêndice ou em outro lugar. Então, esta foi uma resposta para quem me perguntou ao respeito de um processo aderencial. Este processo aderencial pontualmente elimina a chance de fazer uma fertilização in vitro? Não. Muitas vezes, por causa das aderências, não conseguimos voltar a anatomia ao normal, por meio de cirurgias, então vamos precisar sim realizar uma fertilização in vitro, onde conseguimos diretamente o óvulo, diretamente do ovário, fertilizamos fora e vamos colocar esse embrião dentro do útero. Boa sorte e até nosso próximo vídeo. Siga nosso canal. Até mais. Tchau. Tchau.